Se eu disser que eu não sou branco, que eu sou preto, negão bem bacana De cabelo tererê, de ascendência africana Será que tu ainda casa comigo, pra ter descendentes mulatos? Será que eu sou o perigo, que vai te assaltar no teu quarto? Que diferença isso faz, se é que faz diferença? E se diferença fizer, tá na cabeça de quem pensa o que pensa Você não tá entendendo nada, você não tá me entendendo direito Deposita na tua privada, do que é feito sem teu preconceito Sabe, aquele nosso amigo hoje é gay, assumido e militante Tá morando em San Francisco, onde é rico e importante Por que que você tá chocado, com essa revelação? Será que agora vai xingar de viado, quem até ontem era o teu amigão? Mas que diferença isso faz, se é que faz diferença? E se diferença fizer, tá na cabeça de quem pensa o que pensa Você não tá entendendo nada, você não tá entendendo direito Deposita na tua privada, do que é feito esse teu preconceito Deposita na tua privada, do que é feito esse teu preconceito E aquela mulher, quase bonita, quase feia Na história alguns amantes, balzaca ainda solteira Será que ela consegue esse emprego? Será que ela tem valor? Com sorte ela até tem futuro Mas será que ela descobre o amor? Que diferença isso faz, se é que faz diferença? E se diferença fizer, tá na cabeça de quem pensa o que pensa Você não tá entendendo nada, você não tá me entendendo direito Deposita na tua privada, do que é feito esse teu preconceito Deposita na tua privada, do que é feito esse teu preconceito Deposita na tua privada, do que é feito esse teu preconceito Eu venho do interior, tenho sotaque nordestino Eu moro na periferia, eu tenho cara de menino Não uso roupa da moda, eu tenho pouco dinheiro Eu ando de cadeira de roda, ainda por cima eu sou maconheiro Sou gordo e desengonçado, com a fala meio fina Como eu tô desempregado, eu vendo o corpo na esquina Sou casadão e bem careta, evangélico reacionário Sou mendigo na sarjeta, eu tenho um amigo presidiário Que diferença isso faz? Se é que faz diferença E se diferença fizer, tá na cabeça de quem pensa o que pensa Você não tá entendendo nada, você não tá me entendendo direito Deposita na tua privada, do que é feito esse teu preconceito Deposita na tua privada, do que é feito esse teu preconceito Deposita na tua privada, do que é feito esse teu preconceito Deposita na tua privada, do que é feito esse teu preconceito